A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu morro de inveja das pessoas que não estão mantendo nenhum tipo de distanciamento social e outras medidas assim. Uma parte da família está bem cuidadosa para evitar o contágio e a outra parte está quase indiferente a isso. Tem dois núcleos da família que eu não estou nem vendo. Sabe, nossa família foi dividida por causa de outras pessoas. A Christine viaja o tempo todo, a gente quase não se vê. A Janelle está com os meninos, então nos vemos raramente. Onde eu mais tenho ficado é na casa da Roy. O Garrison foi pré-aprovado para um financiamento. Ele está economizando há um ano e juntou o suficiente para pagar as taxas. Mas não tem para a entrada. Eles não têm os incentivos para quem está comprando a primeira casa, alguma coisa assim? Não. O Garrison está juntando dinheiro como pode há um ano. E ele juntou uma quantia boa, mas com o valor dos imóveis em Flagstaff, não tem como ele comprar uma casa agora. Ele está preso aqui comigo. Umas seis semanas atrás, o Cody começou a perceber que o Garrison estava mantendo uma vida social mais ativa do que ele pensava. Então, ele queria que ele saísse de casa, mas não achei que era justo. O Garrison tem se esforçado demais. Eu quero tentar dar uma ajuda para os meus filhos, porque hoje o mundo é bem diferente. Por isso, eu não vou expulsá-lo. Janelle, você está agindo como se esse problema fosse nosso. Ela está querendo que eu ajude a resolver o problema do Garrison, porque nós queremos que ele saia de casa. Só assim, nós vamos poder retomar a nossa vida normal. Ele já é adulto e tem que lidar com problemas de adultos. Amor, olha, nós sempre fizemos o máximo para ajudar os nossos filhos a ficarem estáveis. É, eu sei. A médica e o Caleb foram morar com a gente. E nós já demos um empurrão para o Garrison anos atrás, entende? É, mas não precisamos ajudar a pagar a faculdade dele, nem nada disso. Nós compramos um carro para ele, só isso. Ele entrou no exército e fez o resto sozinho. E desde o começo, nós sempre fizemos todo o possível, até sacrificamos nossa poupança para aposentadoria e tal, para que os nossos filhos conseguissem dar um pontapé na vida. E o tipo de ajuda que o Garrison precisa é esse, ficar morando aqui para economizar e conseguir dar entrada numa casa. Ele não está disposto a seguir as medidas de distanciamento social que nós precisamos. Isso impacta na minha relação com você e a minha relação com a savana. Eu sinto falta dos meus filhos, tá bom? Mas não é por causa da savana e da Janelle que eu preciso manter distanciamento. Isso está acontecendo por causa do Gabe e do Garrison. Eles estão tomando decisões que afetam nossa família inteira, que afetam a minha vida. Então, ela teve que escolher entre mim e os meninos. E escolheu os meninos. Olha, você sempre teve dificuldade com isso. Dá para ver na sua cara. Até a sua linguagem corporal está me dizendo. Não, não, não. Quem manda na minha casa são meus filhos. Olha só, é claro que eu penso que meus filhos são... Minha vida realmente gira em torno deles. E, sei lá, querido, eu acho normal num casamento plural, seus filhos se tornam... Mas... Olha, eu não acho que isso tem que acontecer num casamento plural. Eu acho que, pelo menos para mim, num casamento plural, desde o começo, eu entendi que a minha vida tinha que girar em torno do cold. Era assim que funcionava, fazia parte do nosso estilo de vida. E minha maior preocupação sempre foram os meus filhos, porque eu não tinha um marido comigo todas as noites. Eu tive muito mais independência, mais tempo para me dedicar aos meus filhos. Eu não sei se tem uma regra do marido vir antes dos filhos, ou os filhos antes do marido, para mim, são iguais. E é um equilíbrio difícil, às vezes. Mas eu acho importante que seja assim. Por mim, eu ainda quero ter uma boa relação com o cold, mesmo ele estando meio distante e afastado de mim. Isso ainda é bem importante para mim. Eu não acho que a gente precise escolher, porque todos são igualmente importantes. Se é mais importante que a minha relação com o cold, é. Eu faria tudo pelos meus filhos. Os meus filhos têm sido os meus... os meus companheiros ao longo da minha vida toda. A questão não é o casamento plural. Eu estou sendo rígido assim, porque sei que o risco é mais alto, já que a nossa família é tão grande. Mas se a gente não estabelecer um limite, acaba saindo tudo de qualquer jeito. Na minha vida, eu tenho que estabelecer limites e todo mundo precisa respeitar a minha decisão. Ou eu não posso visitar para proteger quem está seguindo as minhas regras? É para a nossa segurança, para o nosso sustento, nosso bem-estar? Bom, isso me deixa numa posição difícil agora, no fim do ano. Eu acho que nós dois pensamos diferente. Ele acha que nós só ficamos seguros seguindo os protocolos que ele exige. Eu acho que seguir os órgãos de saúde é o suficiente. E não está havendo um meio termo, não tem como negociar. Para mim e para a Christine, porque nossos filhos moram, e para a Mary também, porque nossos filhos não moram com a gente e vão vir visitar e passar as festas aqui, não tem como atender as exigências do cold. Isso está sangrando o nosso fim de ano. As coisas vão ter que ser diferentes este ano. O Hunter vai vir, mas ele só chega umas duas semanas antes do Natal. Só que é o seguinte, ele sempre fica super feliz quando nossos filhos estão aqui, mas se o Hunter vier, ninguém do meu núcleo vai se incomodar com isso, porque estamos dispostos a correr esse risco. O Hunter é cuidadoso, ele trabalha na área da saúde, eles são muito prudentes, mas ele só vai chegar duas semanas antes do Natal. Então, por causa das regras que o Cold criou nesse Natal, ninguém do meu núcleo vai poder ir, porque ele vai ficar com a gente e nós vamos ter que passar separados durante o Natal. Eu acho bem complicado que todo mundo fique falando que eu preciso pegar mais leve para a nossa família poder ficar mais unida. Eu não falei isso, só estou dizendo que provavelmente nós não... Mas foi o Garrison que ficou me falando duas semanas atrás. É, mas acho que ele estava se sentindo frustrado, porque tudo mudou de repente. O verão inteiro foi de um jeito e agora tem que ser de outro. Bom, foi porque eu não fazia ideia de que ele estava saindo. A gente não pegou Covid, mas não significa que não foi arriscado. O Cold veio para casa na época em que o Hunter se formou na academia e passou o verão todo aqui. E o Garrison não mudou em nada. Sério, estava tudo bem. E aí, de repente, o Cold percebeu que ele estava mantendo uma vida social mais ativa do que ele pensava. E mudou as regras de forma abrupta. E o Garrison falou, está tudo igual, qual é o problema?